A seguir, o presidente dos Estados Unidos se ofende com o procurador, que o chamou de idoso de memória fraca. Nossas joias valorizam o estilo e a beleza de cada mulher. E no nosso negócio, a gente valoriza muito a parceria da Vero, que nos dá suporte o tempo todo. Isso vale ouro. Na Vero, dá pra confiar. Vero é mais negócio. Peça uma proposta pra gente. Vem de Vero. Se o final de semana chegou, no Prolof o preço do Artifruti despencou. É toda sexta e sábado. Vem aproveitar. Cebola nacional, quilo, dois e quarenta e nove. Pimentão verde, quilo, quatro e dezenove. Abóbora japonesa, quilo, um e noventa e nove. Milho verde com três unidades e batata doce e amarela, quilo, dois e noventa e nove. Maçãs, gala e erva, quilo, quatro e setenta e nove. Coxa com sobrecoxa dorsal, quilo, cinco e cinquenta e nove. Prolof, sempre fazendo parte da sua vida. Carnaval de ofertas Magalu. Geladeiras, lavadoras, TVs e smartphones em até dezoito vezes sem juros. Galaxy S23 FE, cento e vinte e oito giga, cento e oitenta e cinco mensais. Smart TV, cinquenta quatro KLG, cento e trinta e nove por mês. Galaxy A14, sessenta e quatro giga, só seiscentos e noventa e nove. Lavadora Electrolux, dezessete quilos, cento e trinta e cinco mensais. Colchão e molas em sacadas, mais box casal, mil cento e noventa e nove. Air Fryer Grande Mondial, duzentos e noventa e nove à vista. Compre na loja e no app. Música 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 Legenda Adriana Zanotto